O Balanjo-Geral começa repercutindo os crimes contra a vida, é impressionante. Não tem uma segunda-feira, desde que eu estou aqui na TV Leste, que eu não começo o Balanjo-Geral falando dessas tragédias. Um rapaz de 28 anos, ele foi morto a tiros na madrugada deste domingo no bairro Santazita, em Caratinga. É, o suspeito de ter matado o Matheus Vitor Fagundi Soares foi localizado e preso. O Ivan tá chegando com detalhes. Mas Ivan, você vai contar de Caratinga, a gente abre a semana, vou te desejar um bom dia, uma excelente semana de trabalho. Mas infelizmente, com esse noticiário de matança aqui na nossa região, né amigo? Pois é, meu amigo, triste, né? Mudam-se os dias, mas o enredo continua o mesmo. Mesmo assim, meu bom dia a você, Nicomédias, a quem está em casa assistindo a gente. Vamos para mais uma semana abençoada, com muito trabalho e muita informação, né? O Nico, o suspeito de assassinar Matheus Vitor Fagundi Soares foi preso no mesmo dia em que o crime aconteceu. O homicídio foi no início da madrugada e ele foi preso no início da noite de domingo. Este homem foi abordado na MG 458 pela polícia militar. Ele estava dentro de um carro. O tenente da polícia militar, Renato Souza, participou desta prisão e dá mais detalhes agora pra gente aqui no Balanço Geral. Acompanhe comigo. Esse autor foi abordado na rodovia 458, a rodovista dual, aproximadamente no KM 134, pela equipe de IPABA. A equipe já tinha a qualificação desse até então suspeito do crime, né? Foi feita a abordagem e quando nós fizemos a entrevista ao autor, né? Ele, inicialmente, ele falou pra guarnição que ele teria cometido o crime aí, que ele estaria sendo ameaçado. Então, essa seria a motivação alegada pelo autor durante a sua prisão. A arma não foi encontrada. O autor, ao ser questionado, né? Sobre essa arma, ele alegou que, durante a fuga, ele teria dispensado essa arma. Só que ele não precisou o local que ele teria dispensado. Ele falou que não se recordava o local exato. O veículo que foi utilizado na fuga, né? Ele foi apreendido, né? O veículo do autor. Está aí, portanto, a entrevista bem completa do tenente da Polícia Militar, Renato Souza, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. E comércio, para finalizar, então, a motivação deste assassinato pode ter sido possíveis ameaças, como você acabou de ouvir aí na palavra do militar. Agora, a Polícia Civil vai conduzir uma investigação para descobrir os detalhes deste homicídio que aconteceu no bairro Santa Zita, na nossa querida cidade de Caratinga, Nico. Paz para Caratinga, meu amigo. Terra das Palmeiras. Eu sempre peço paz aqui para a nossa área de cobertura, né? É, já virou bordão meu aqui. Eu sempre falo paz para Caratinga, paz para o leste e para o nordeste de Minas, né? É incrível. Obrigado, Vivan. Mas não tem jeito. Eu peço a paz, né?